O brilho de amor chegou na liga quebrada E agora que traz a dor é o cheia O peito de dor que vem O peito de quem é o mundo para o reino O brilho de saudade fez dor E agora que traz a dor que vem O brilho de amor me chamou E disse que eu era homem da vida inteira Canta comigo, vai! Como o seu danço for, você me enxerga Como o seu danço for, você me nega E neste reino a noite inteira Como o seu danço for, você me nega E neste reino a noite inteira Porque o meu danço for, você me nega Como o seu danço for, você me nega E neste reino a noite inteira Porque o meu danço for, você me nega Porque o meu danço for, você me nega E neste reino a noite inteira